Música Cadê o Rodrigo que não chega? Ele tá com medo, eu acho, viu? Você viu que eu bati meu recorde, né? Dei 30 Música Sabe o que é essa casa? Espera aí, espera que eu tô rodando muito aqui Essa aqui só zonda dentro do bairro É, exatamente Essa casa ela tinha um super homem aqui no deck Mas agora deve ter caído com os últimos ventos Alguma coisa Mas essa casa, ela pertence ao Shakira O'Neal Então ela tá à venda 28 milhões Ela tem uma quadra de basquete Indoor Dentro dela E o Shakira O'Neal, ele é pequenininho, né? Então as portas são maiores É tudo grande Essa casa a gente não pode entrar não, né? Não, essa não Essa daí é aquilo que eles falam assim Ok, você quer vir ver? Me manda a cópia do teu extrato Pra mostrar que você tem dinheiro suficiente pra pagar Tá certo Aí eu agenda um dia pra te mostrar Tá certo, tá certo Mas é isso daí Esse é um dos exemplos que a gente tem aqui Depois também tem uma casa bem interessante Que é da... O dono do Westgate Aquele que vende timeshare Não compre timeshare Não compre timeshare Vamos lá no outro lado Ah, vamos O que é isso, Favone? É a casinha do dono do Westgate Essa casa já tá em construção há 10 anos E ele chama, ou o pessoal chama ela de Palácio Universalis Ele já investiu, não sei quantos bilhões de dólares Acho que mais de 100 bilhões de dólares Uma casa com 100 quartos É um negócio assim, absurdo Quando você olha no satélite A toda essa área dessa casa E ele não acabou ainda Ele já tá com 80 e poucos anos Não sei nem se vai acabar Mas é tudo de primeiro Então quando a gente vai andando na Chainsy Road Tem uma outra casa com telhado azul Que tem as iniciais no portão E ali é onde ficou a ex-mulher dele Entendeu? E aqui é onde ele tá construído Então você vê todo o acabamento de mármore É um negócio Quem tiver curiosidade vai lá no... No Google E coloca lá Lake Butler O Orlando e o Indemir E aí você vai margeando e vai vendo todas essas propriedades Aquela casa deve ter seus 7 mil square feet Ele tem uns 11 banheiros Ok E tem uma pequenininha do lado direito Do lado esquerdo Tem essa piscina com bordo infinita Com fundo pro lado E tudo que tem mais Qual a qualidade de escola daqui Seu Pavone Eu acho que esse pessoal se a escola não é boa Ele matricula no Indemir É meus amigos Mas a escola aqui é o Indemir É tudo lá né Isso que é legal dos 78 centavos Porque a gente visita a casa A gente anda de carro Mas não é só isso O que a gente anda também Seu Pavone A gente anda de jet ski A gente anda de RV A gente anda de barco E aí seu Pavone Me responde uma coisa Você acha que a vida é só trabalhar cara? Ah não A gente precisa curtir um pouquinho também né Quando dá Não tem por que não né Esse país proporciona isso pra gente Graças a Deus Isso que é legal E é por isso que a gente está Tanto tempo juntos fazendo vídeos Estamos indo pro nosso terceiro ano né Seu Pavone Indo pro terceiro ano Uuuu Ah eu tomo feliz Porque cara É assim É isso Quando a gente faz vídeo Não é vídeo só de trabalho Não é vídeo só de mostrar casa É vídeo também de lifestyle De como curtir a vida De como passear E é de verdade Tipo assim A gente desliga as câmeras E a gente fica falando sobre isso Sobre como é que é a prainha lá Então E eu vou dar agora um close pra vocês Numa galera que tá aí Não muito preocupada Com o boleto do dia primeiro Pera aí Família 78 Família 78 Tchau 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 É meus amigos Aqui você tem que ir Aqui você tem que ir Aqui você tem que abaixar a cabeça Se você não abaixar a cabeça Sabe o que acontece Você bate ela Ai que medo de bater o corpo Tem até uma mãozinha né Tem até uma mãozinha né Ó Ó Lembra Rodrigo A primeira vez que a gente veio gravar o Indivir A gente veio mostrar esse lado Era essa toca aqui Então a gente mostrou do lado de lá E agora nós estamos mostrando Do lado de cá Como é que funciona isso Tipo por exemplo O cara que mora na casa da frente Tipo ali É o dono Dessa região aqui Sim ou não A gente tá em lugar Proibido Daqui a pouco a gente vai ser preso É mais ou menos isso É ok Tchau gente Foi legal conhecer vocês Na verdade assim A maioria das casas Elas tem fundo pra lago né Aqui quando você Tá nessa região aqui Dos lagos daqui de o Indivir E aí aquela doca É específica daquela casa Essa daqui Nesse caso Provavelmente ele comprou o terreno Aham E esse terreno tem um dono Certo Então aquele deckzinho É de um dono Esse deckzinho É de outro dono Aquele deckzinho É de outro dono Ah ok Então ele deixa o barco dele parado aqui Pra quando ele quiser sair Com a família Pra navegar Entre esses 11 lagos interligados Ele pode Ficar bem à vontade Pela primeira vez Na história desse canal Agora só falta a gente fazer Vídeo aéreo A gente aluga um helicóptero E voa Vamos sobrevoar né O próximo Bovone Deixa eu te fazer uma pergunta Quais são as regiões aqui Que a gente visita dentro de Orlando Que nós poderíamos mostrar Esse outro lado Por dentro do lago Então Dr. Phillips Windermere E tem rampa pública É Só esses dois aqui Dessas regiões Que a gente costuma Ah não E tem o Turkey Lake também Que é a parte do Metro Oeste E um pedaço de Dr. Phillips Ah Aquele O Turkey Lake é aquele O lago que fica nas vargas da Universidade Sabe? Sei Ali que a gente já foi no Frederic Ou a gente pode também ir pra Aqui o Oeste né A gente pode ir pra aqui o Oeste E não E também tem outro O pessoal faz o A gente tem o São João Como é que chama São John's River Certo Sai lá de Jacksonville E é um rio que vem, 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 vem Vai chegar até não sei aonde aqui perto Então o pessoal também faz esse caminho Fica andando de jet dentro do rio Vai chegar lá no mar Cara E você deve fazer o Super Combo né O Super Combo é jet ski É RV Agora dá um parco pro ano que vem Quem sabe Vamos trabalhar pra isso Fechado O Pavani tava me contando uma história A respeito dessa casinha aqui Menorzinha Essa aqui Tá ó Certo O que que tem essa casa aí Seu Pavani Ela é uma das mais baratas Que a gente vai encontrar aqui Ela foi construída em 1969 É uma casinha pequena Quatro dormitórios Dois banheiros E hoje o preço dela é um milhão e cem Certo Ou seja É praticamente o valor de um terreno aqui Nessa região É Então você pode comprar Dar uma remodelada Ou botar pra baixo E fazer uma casa melhor em cima dela Certamente vai valer Porque Que nem eu disse antes Esses terrenos de fundo pro lago Estão se acabando Basicamente Você tá comprando terreno por um milhão né E a casa vem de brinde Aí você decide o que você faz Não A casa nem tá tão feia Mas é uma casa que já tem aí Quase cinquenta anos Entendi Você Se você comprasse O que você faria? Eu Eu derrubaria Eu faria uma casa nova Moderna Mais bonita Dois andares Certamente Até porque o custo de construção Desse tipo de produto Vai ficar em torno de Cento e oitenta dólares Duzentos e vinte dólares O pé quadrado Então se você faz uma casa De três mil pés quadrados Que é uma boa casa Né Vamos falar em quatro mil pés quadrados Você vai gastar Oitocentos mil dólares De construção Mais um milhão de terreno Você ficou um milhão e oitocentos Você ficou com uma casa nova Enorme Do jeito que você quer No preço das outras Ah Legal Legal Olha lá Ô seu Pavone E essa festa aqui do verde Vindo pra cá Eu que estou muito tempo rodando Ele está parado Ou ele está realmente andando Não A gente está andando contra Ah ok Vamos embora Vamos embora Que eu já vivi muitas experiências malucas Aqui nesses Estados Unidos E andar de jet ski É uma outra que vai aí Para os arquivos dos setenta e oito centavos Ô seu Pavone Obrigado aí hein Tamo junto Rodrigão É isso aí família 78 Mais um vídeo aí Sendo concluído pra vocês Não esqueça que a nossa programação Está aí no primeiro comentário Se inscreve no canal Para mais vídeos mostrando Orlando Wintermeer Wintergarden Enfim Toda a Orlando aí Com Pavone corretor Às vezes a gente não está de jet ski sempre Mas Às vezes a gente está de carro Espero vê-los em breve Tá bom Obrigado aí pela audiência Obrigado por acompanhar Mais um vídeo nosso Valeu Tchau 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 Tchau